Fala galera, mais um PG Responde, é isso aí, bora, bora, bora pra pergunta O Everton Ligio, uma vara de 7 pés, é indicada para arremessos de iscas de até 20 gramas? Depende, Everton, você tem que olhar o cast da vara, toda vara, toda vara ela vem com o cast indicado Deixa eu pegar uma que tem fácil aqui, vamos lá, essa aqui Toda vara vem com uma indicação aqui, não sei se vai pegar aí, Rival Vamos lá, vamos lá, não vai pegar direito não, quase não dá pra sair Mas é o seguinte, toda vara, ela vem com algumas informações Quando ela fala assim, essa vara, ela é 5 pés, é o tamanho dela, é o tamanho da vara Aí ela dá pra você uma outra informação, ela fala assim, que ela é de 7 a 17 libras É a potência dela, é o quanto ela aguenta de peso, ela aguenta envergar de peso antes de quebrar Digamos que você amarrou aqui na ponta um peso, um bloco, um bloco de cimento, por exemplo Esse bloco tem 18 libras, que vai dar mais ou menos aí 8 quilos e alguma coisinha, 9 quilos Essa vara aqui não aguenta isso, ela aguenta 8, aguenta 8 e pouquinho Se você tentar levantar ele com a vara, ela vai quebrar Se ele tivesse 7 quilos, você levantaria Então é a potência da vara E ela também te dá, geralmente, essas 3 informações Ela vai te dar pra você qual é o casting dela, ou o lure dela Essa aqui é de 1 quarto a 5 oitavos os Os são onças, aí você tem que fazer a conversão pra saber quantas gramas que essa vara aguenta Ela te dá o mínimo, porque aí menos que isso, ela não enverga o suficiente pra você arremessar E o máximo, se você passar, quando você for arremessar, provavelmente você vai quebrar a ponta Então, essa vara que você tá falando, Everton, 7 pés Pode ser que ela seja uma vara de 7 pés, mas não tem um cast suficiente pra 20 gramas Certo? É isso aí galera, espero que vocês tenham acompanhado aí o PG Responde Sempre respondendo na lata aí as perguntas do pessoal nas lives Acompanha as lives, pessoal, segunda, quarta e sexta, sempre às 20 horas Um abração, valeu! Tchau